Mas, e assim, vocês têm já um trabalho autoral de vocês, vocês já pensam nisso, trabalham mais com cobre, isso como é que funciona? Temos também um trabalho autoral que, se Deus quiser, né, Tio Mendoza, acho que esse ano aqui, se tudo der certo, em função da pandemia, a gente resolveu adiar um pouco as coisas, né? Então, esse ano, se tudo der certo, e pelo que eu estou vendo, acho que vai dar uma boa melhora, né? Então, a gente pretende lançar aí. Já convidamos os amigos que curtam a página no Facebook, no Instagram, e ali vão acompanhar todas as novidades e a sequência do trabalho. E, evidentemente, isso, como é que o pessoal faz para conhecer o que vocês já têm de trabalho publicado, ouvir as músicas que vocês já têm gravadas, e mesmo conhecer, de repente, o trabalho de vocês, ou até, quem sabe, contratar vocês para um evento, para um fandango, para um baile, alguma coisa, e como é que pode fazer? Então, pelas redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube, Carol Coelho, Carol com K, Carol Coelho e Rafael Siqueira. Lá vai estar o nosso e-mail, o nosso telefone, é só entrar em contato, que a gente vai atender com o maior prazer. Tá certo, pessoal. Vai ficar mais uns dias aqui em estação, né? O Semento me falava antes também, não vão embora tão cedo, né? Eles vão ficar até sexta aí, eu queria que ficasse até sexta da outra semana. Tá certo. Bom, pessoal, desejar então agradecer a visita de vocês, que desejar muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigada. E deixar um espaço aqui para vocês darem um último recado, tocar uma última música também, antes da gente finalizar aqui, por favor. Claro, então deixamos o nosso agradecimento pela oportunidade de estar aqui nesse programa, desejamos também um grande sucesso, e podem sempre contar com a parceria da gente, por que precisar. Obrigado pelo espaço, obrigado por ter nos recebido também, e obrigado de novo ao Semento por nos ter trazido aqui para conhecer, você conhecer esse espaço. Muito obrigada mesmo. Tá certo, é a dupla Carol Coelho e Rafael Siqueira, que vão fazer aí mais uma antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, por favor, os microfones são de vocês. Então hoje é sempre, a gente vai, a gente saúda o nosso grande mestre Paulo Siqueira, de autoria dele, saudades da minha terra. Eu sou filho de uma terra que é de muitos conhecida, não fica no fim do mundo as horas decorridas, Quando lembro minha terra, sinto uma coisa doida, Não é mesmo barbaridade, nem pior que uma ferida. Lá não mora muita gente, mas os que moram são bons, usam bota e vão baixando no inverno e no verão. Minha terra é muito boa, que é coisa de encantar, Minha saudade é bastante, qualquer hora eu vou pra lá. Lá em casa, por exemplo, todos são trabalhadores, Começando do perão, seja o serviço que o povo, Lá a gente se acorda como o berro do perdeu, Ele encheu o cavalo, vai e o canta o galo no colegio. Só pra matar a saudade! Os raios do povo no lado não gostam nem de ligar, Lugar inteiros são tão bons que nada nem vai morrar, Quando chega a madrugada é quando tem que dar em guis, Vão puxando as ferramentas, é aquele remoliço. Com isso que eu contei da minha terra querida, Não disse o nome dela e o princípio da Argentina, Vou dizer o nome agora com orgulho destemindo, São Jorge é o seu nome e Mulan é o apelido. Maravilha! 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 Carol, Coelho e Rafael Siqueira, pessoal, mais uma vez, Obrigado, sucesso pra vocês, tá bom? E quando estiverem por estação de volta, pode dar uma passadinha aqui, Que a gente vai aguardar vocês, tá certo? Obrigado, muito obrigado! Muito bem, este é o Pampa e Gerencia da Estação FM, São agora 5 horas e 39 minutos. Sua visita foi valiosa! Retornem sempre que puder!